Segunda tentativa, na segunda funciona melhor, né? Olha que vento contra, e eu acho que se ia arrumar a câmera, deixa o negócio, deixa o negócio. Eita, 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 agora vai. Agora acho que vai, até eu vou conseguir, seria a tentativa, vamos ver se... Tentar ver se o vídeo está direito. Tentar ver se o vídeo está direito. Vamos ver se... Vou checar como está a colher do vídeo. Que caiu o OBS, eu voltei até em casa. Está ok, está ok. Vamos ver se. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver... Vamos ver. Agora o cara vai comparar com a qualidade desse vídeo com o skate, né? Agora eu acho que vai topar. Essa é a pilhação de maive, né? Vamos com os pessoal cheats. Vamos com os pessoal cheats. Vamos com os pessoal. Vamos com os pessoal. Vamos com os pessoal. Vamos com os pessoal. Nossa, fiz tanta maracutaia hoje para esse negócio funcionar direito. Mas tanta. Mas tanta. Que não está no mapa. Eu instalei um estabilizador de imagens. No OBS. No OBS. Lá no servidor. E aí eu estou transmitindo a imagem no celular. Processando ela no servidor. Estabilizador de imagens. Estabilizador de imagens. Fazendo a correção de cor. Arrumando o áudio. Arrumando o áudio. Estabilizador de imagens. 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 Em vez de estarando no centro. Estabiltador de imagens. Estabilizador de imagens. Não existe também. Vamos ver se o sistema está funcionando. Vamos ver se o sistema está funcionando. Caramba! Caramba! Aqui que está comprando o pessoal. Aqui que está comprando o pessoal. Com a minha pessoa. Aí, estão me streamando. Aí, estão me streamando. Passou o busão aí. Hoje, aqui está... O som do microfone está duplicado. É isso? É isso? Ah, sacanagem. Ah, sacanagem, mano. Puta, pior que... Puta, pior que... Ah, isso é lá no server. Do áudio. Do áudio. Do microfone. Do microfone. Puta. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa daqui. Deixa eu largar o skate. Deixa eu largar o skate. Deixa eu largar as mãos. Deixa eu largar as mãos. A cena está certa. Profile. 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 Nossa, o profile está erradão aqui. Ele deve estar transmitindo só para kick. Ele deve estar transmitindo no outro da IRL. E nem está. E nem está. Deixa eu ver se eu consigo mexer nos... Deixa eu ver se eu consigo mexer nos... Nas coisas. Nas coisas. Que vez dá para mexer alguma coisa. Nós não estamos com o que é isso. Não, não. 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 Voltou. Voltou. Caramba. Caramba. O pior. O pior. Deixa eu ver se eu consigo mexer alguma coisa. Deixa eu ver se eu consigo mexer alguma coisa. Não. Aqui eu só bloqueei o áudio. Aqui é volume. Aqui é volume. Putz, que sacanagem, mano. Putz, que sacanagem, mano. Putz, que sacanagem, mano. Caramba, mano. Eu mexi pra caramba lá hoje de manhã para resolver as paradas. O seu ambiente não está duplicado. Não, não tem como. O microfone é um só. Meio que não tem como, saca. Meio que não tem como, saca. Meio que não tem como, saca. Tentando ver pelo celular aqui se eu consigo fazer alguma coisa. Mas, aparentemente... Mas, aparentemente... Mas, aparentemente... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aguenta, eu estou mexendo. Eu estou mexendo aqui. Estou mexendo para tentar descobrir. Estou mexendo para tentar descobrir. Putz, que sacanagem. Putz, que sacanagem, mano. Deixa eu ver um negócio. Me fala. Se vocês estão me escutando. Se resolveu o áudio. Ou se ficou mudo. Resolveu? Cara, alguma coisa não vai funcionar. Alguma coisa não vai funcionar. É... Não sei se é o... Os efeitos da live que não vão funcionar. Se é a música que quando entra no modo... Se cair, né? O link. Se entrar lá no link down. Se não vai funcionar. Porque eu tive que parar. Eu achei um negócio aqui que estava ligado. Aí eu parei o áudio do desktop. Acho que era ele que estava duplicando. Bom. Vamos assim, né? É o que tem. Se o áudio não vai ficar duplicado. Já é um bom passo. Já é um bom passo já. Então vamos. É... Meu Deus. EsteV encontramos... Agora vamos ver, o que eu quero ver mesmo é se vai ficar boa a imagem com esse estabilizador de imagem, se eu pus ele forte demais, se a qualidade da imagem está boa, são dois testes que eu estou fazendo agora, é a quantidade de banda que isso aqui vai consumir, e a estabilização da imagem. Olha o cavalinho! Vamos ver! Não vou abusar, vou bem na moralzinha aqui, o medo de tomar rola com isso aqui no peito, né? Ninguém quer! Nossa, está muito quebrado esse asfalto gente! Esfaltinho bom! Tchau! 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 Vamos lá. Vamos ver. Esse asfalto aqui também é bem mais ou menos. Fica bem quebrado. Esses bikes de carregar criança é mó legal. Já está mó gostoso hoje. Essas plantias tem um polio enranado. Nossa, estou a fim de fazer trail de skate não. Aqui vem cá. Esse asfalto aqui não é muito bom. Aqui é o hipódromo. Essa região aqui. Escavar. Não deixe o cavalo cheirar a sua mão. É isso que está escrito ali, não é? E aqui no hipódromo, lá para dentro, que tem a academia de escalada. Viu, Helton? Sei que está aí no chat. Então a academia de escalada maneira aqui para dentro do hipódromo. Maneira, maneira. As paradas de treinar cavalo aqui, de ficar rodando, ficar rodando os cavalos. Olha, essa placa aqui é exatamente isso, Helton. Daí dá para ver aí, ó. Daí dá para ver aí, ó. Rônimes Ministérium. Ali. Rônimes Ministérium. Rônimes é escalada ministérium. É tipo academia. Ministérium. Vai mandar uns climb lá para dentro. Aqui já melhora um pouco de novo. Pô, só falar que melhorava. Olha a desgraça que estava solto aqui. E é maior paz esse lugar aqui para correr. Para dar um rolê. Aqui é bem legal. Aqui a solta já deu uma douradinha. Vou apertar aqui a câmera para não ficar girando tanto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é que você está fazendo? Eu acho que é um troço muito melhor Mais ou menos Está bem ruim deixa eu ver o chat esse bagulho que para, que é muito irritante ah pronto, perdi o chat de novo produção, hoje sai às oito quando eu saí de casa agora eu acho que estava às vinte não, está dezoito não, está vinte, está visou vinte graus continuação térmica de vinte está bom, né está bem gostoso está no skate, ela vai de patinete como que faz para botar duas pessoas no skate, né não, não é ministério, é ministérium eu estou querendo fazer escalada mesmo ainda está um pouco fora da minha realidade meu pulmão ainda não está daquele jeito que eu gostaria que tivesse para voltar a escalar mas está indo, né saí ontem, eu olhei no Google Health deu 16.5 quilômetros ontem o rolê de ontem deu 22 mil e 300 passos pô, foi o maior rolê ontem, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui ainda eu fiquei pensando um milhão de vezes antes de sair de casa hoje eu vou sair e não vou sair vou sair e não vou sair aí fiquei mexendo, arrumando procurando uma maneira de estabilizar essa imagem no OBS lá, né já que no celular não dá para estabilizar direito para ver se estabiliza lá se trata a imagem lá antes de jogar na live aí, putz, eu fiquei mexendo lá mil e anos aí deu certo aí eu falei, ah, beleza consegui arrumar, vou sair aí, pior eu comecei a mexer nisso ontem ontem à noite aí achei um plugin lá falei, ah, vou testar subi o plugin no OBS era uma, sei lá minha noite, minha noite e meia OBS crachou aí não subia mais o OBS a Miriam, coitada, né tinha trabalhado lá nove horas de pé aí saiu para andar ainda com a gente estava acabada também aí ela falou, ah, quer saber amanhã eu pego esse OBS aqui e faço o que tiver que fazer para fazer ele voltar a funcionar mas não vou mexer com isso hoje eu desliguei tudo fui dormir, hoje levantei fui mantravado né, porque essa noite eu não dormi nada esse menino atacou rinite acordei espirrando vamos ver, acordei na tarde aí a Miriam se arrumou para sair eu fui mexer no OBS aí fiquei lá mexendo e arruma, e arruma parâmetro e liga a câmera desliga a câmera sai pulando pela casa com a câmera até eu achar um ponto falei, bem andando eu acho que isso aqui vai dar certo aí ficou bom falei, vou sair saí andei um quilômetro e meio total um quilômetro e meio caiu a conexão caiu a conexão os dois celulares não estavam nem conectando no OBS mais eu falei, ou caiu a internet lá de casa ou o computador explodiu né aí, putz voltei andando para casa fui ver tinha cachado OBS provavelmente por causa do plugin porque ontem o OBS não estava nem subindo aí eu falei crashou aí fui lá desinstalei o plugin instalei de novo aí fiquei esperando um tempinho colhi na tela falei, ah mano vou tentar de novo aí saí até agora não caiu a gambiarra que eu tive que fazer foi sincar a voz porque olha só só o vídeo estabilizado ele tem um delay de 385 milissegundos só o vídeo estabilizado aí quando ele chega no OBS e vai sair eu descobri eu descobri que o áudio estava ultra desincado ultra então para sincar o áudio com a minha boca fazer o lip sync eu estou com o áudio em atraso em 650 milissegundos com o vídeo em atraso em 385 por causa da estabilização e que é mentira porque está mais para o áudio sincronizar significa que o vídeo está com está nessa pegada nada a gente chegou em casa tomou banho quer dizer a gente chegou aí ela foi tomar banho eu fui para o computador aí na hora que ela saiu eu já estava mano paco o computador travando fechei tudo a gente foi tomei banho fui dormir não deu tempo de nada não deu massagem nada porque hoje ela tinha o shift de 8 horas ainda né essa solta que maneiro . . . . . . . . A CIDADE NO BRASIL 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 ... Na hora, hoje aqui, hein? Estou com bastante luz agora, vamos ver se conseguiu ver o chat. Estou com bastante luz agora, vamos ver se conseguiu ver o chat. Eu e o Walker somos a mesma pessoa, uma conta no PC e outra no celular. Entendi, é tudo Walker. Nem a Kim acreditou nessa. Para acreditar que é a mesma pessoa tem que mandar uma mensagem assinada, pelas duas contas, com a mesma assinatura. Olha como a água está recuada, normalmente essa pedra fica no meio da praia. Está ultra recuada. Não vou andar descalço aqui né, aí está over. Porque depois eu vou pôr o pé com a areia na meia, tênis e voltar de skate, já vi o estrago. Mas está aí ó, apresento-lhes o mar Báltico. Olha o cara ali ó, nas rodas escutando um som mano. O cara está escutando um som. Gostei, eu queria uma dessa. É regra do menor esforço. É isso aí pô, assina a mensagem, manda a mesma mensagem pelas duas contas aí. Aí beleza. Olha o cara voltando. Pô, eu quero uma dessa também mano. Olha que style. Quer dizer que não é estiloso? O cara está com a mão no bolso, maluco. O cara está dando rolê com a mão no bolso. Olha isso. É outra pegada mano. E o cara escutando uma paulada eletrônica ali ó. O maluco de moletom, calça florida, papete, no monociclo elétrico, no monoskate elétrico, dando rolê com a mão no bolso mano. É muito estilo. É muito estilo. Eu não tenho como competir com esse estilo todo não. Deixa eu continuar andando para lá. Está bonito né, hoje. Aquilo não emagrece, isso é fato né. Eu com esse tempo aqui, depois comecei a tomar remédio, comecei a criar uma pancinha. Aí não tem como né. Aí tem que ser na pedalada ou na corrida. Ou andando. Para não destruir tanto o joelho. Pronto. É tudo que eu queria. Me encurralei aqui hein. Ai que maravilha. E é assim que faz. Escolhi os lugares para pisar aqui. Belo. Tem um... Nossa, estou escutando brasileiro cara. Estou escutando brasileiro. Tem uma espécie de observatório ali na frente. Ficando até lá. Ficando até lá. É mó bonito lá. Mó calma. Mó tranquilidade. Vamos lá mais perto da água. Aí eu saio lá na frente. Descer. Caramba. Mó vontade de cair na água. Se tem um negócio que é gelado, é esse mar báltico. O dia aqui fora pode estar o que for de calor. Pode estar fritando. Mas na água não tem como. Não, ainda é pança. Ainda não estou com pochete não. Ainda é pança. Ainda não virou pochete. Nossa, está bonito demais esse céu aqui esse dia. E a qualidade da imagem está boa mesmo? Não está pulando? Está estabilizada real assim? Não sei. Nunca vi ninguém pescando aqui não. Não, acho que sei lá. Não. Não, não? Não, não. É, aqui Aqui não tem erro não Como eu falei uma vez Eu tava Eu tinha ido correr Tipo, pra uma outra praia A praia fica a 10 quilômetros de distância Que eu fazia 20 quilômetros de volta correndo Fazia 10 de ida, nadava e voltava Mais 10 Aí tava Tinha acabado de entrar na água Saí, aí sentei Pega as minhas coisas, que ia começar a pôr a roupa de novo Tudo Aí veio uma velinha Largou as coisas dela, largou a mala Com as coisas dela Ó, daqui talvez não dê pra ver Não sei se vocês vão conseguir ver Lá na frente Segue o dedo Da minha sombra ali, ó, lá na frente Tem um bagulho cinza O maluco largou a bicicleta Do lado Do lado direito Tem um monte de mochila E largou lá Tá lá, largado Deixou lá e provavelmente tá na água O cara deixou a bike apoiada ali E as mochilas, não tem ninguém ali E a tiazinha lá A senhorinha, ela largou a bolsa Na cadeira Onde eu tava E foi, entrou no mar Entrou no mar Tomou um banho Saiu Pegou a bolsa dela Ela pôs o vestido E saiu E foi embora Não perguntou quem eu era Não perguntou Pode ficar olhando Nada Ela simplesmente largou Como se eu não existisse Se eu não tivesse ali Provavelmente Ela teria deixado a bolsa dela Do mesmo jeito Provavelmente eu tava na cadeira dela Tá ligado Pois é É, isso não tem Isso aqui na Aqui não tem preço não Isso, putz Vou falar que é uma coisa Que eu dificilmente abro mão É de estar num lugar tranquilo Assim E depois eu consegui provar Pro mundo Que é possível Você não ganhar quase nada E conseguir Que dá pra morar num lugar assim Saca Não é difícil Nossa, a galera Escutando um somzão alto E essa praia aqui Nem é a praia do Agito Já Eu tinha comentado Essa praia aqui Como é muito Do lado russo Os estonianos mesmo Não vêm muito pra cá Eles não curtem muito Essa praia É, eles vão pra aquela outra praia Lá, tal da Pirita Aí lá Fica bem machinho de gente Essa aqui Nada Nossa, tá muito tranquilo aqui hoje Que gostoso Ó, tem uma criança ali Provavelmente o corvo ali Tá esperando o pai largar a criança Pra ele comer a criança O corvo do Naruto Os corvos que tem lá no Japão Tem esses corvos aqui também Onde que é o lugar que eu queria Eu tenho que sair aqui já Acho que você é aqui Aí como no inverno principalmente Mais outono, inverno Hoje não tá ventando muito Mas aqui é um lugar que Costuma ventar demais Ela faz muito kite surf aqui Aí onde a gente vai sair ali É onde tem a escolinha de kite E onde a galera Aluga equipamento Nossa, ô Jonas Já fui atacado Cadê o pessoal vendendo rede Pô, mano Aqui não tem palmeira não Nossa, o mar tá muito recuado Galera Tá muito recuado O mar vai até quase As cadeiras laranjinhas Normalmente Tá até seco Ó O mar foi embora Saiu de rolê Ó Aqui na frente, ó Ó que maravilha O Jonas falou Não tem a coisa de largar Minhas coisas assim não Aqui na frente A cadeira amarela Tem um carrinho de bebê Ah, apareceu uma criança agora Deve ser uma criança Tem duas minhas dançando ali Eu tenho foto correndo aqui Aí no inverno Tô com a cabeça congelada O gorro que eu tô usando Tá congelado De tanto ser transpirado, né E aí o gorro até congelou Por causa do vento E hoje tá mó delícia Nossa, as meninas Influencer ali Nossa, tomara que tenha dado Só todas as meninas Vamos filmar As influencers in the wild Olha lá Nossa, gente Que vergonha alheia, mano Que vergonha alheia Não vale a pena, mano Não vale a pena Procriar mais não Pra ter esse tipo de De jovem Na terra Olha lá Olha lá Aqui é a escola de Surf, kite Eles alugam o barquinho Aqui Pegar as areia Tentar não jogar areia Pra dentro do tênis Tentar, né Não obtive sucesso Tem interiorzão, né Olha os bikes Aqui é onde o pessoal troca de roupa Agora vamos tentar chegar lá Naquele lugar que eu tá querendo Olha o corvo me seguindo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu quero tanto que as pernas voltassem a funcionar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, queita morro acima, eu vou falar que eu não tenho perna não. Vou botar as pernas para funcionar. Vou botar as pernas para funcionar. Vou botar as pernas. Vou botar as pernas para funcionar. Vou botar as pernas para funcionar. Vou botar as pernas para funcionar. Olha só. Legal. Aqui tem um mapa com os tipos de aves que tem aqui e os nomes. Tipo de abelha, tipo de morcego, tipo de borboleta. Vamos lá em cima. Olha as minhas pernas. Nossa, errei rude. Nossa, que ideia. Errei muito, galera. Meu Deus. Vamos lá. 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 O que é isso? Esse cara aqui? Papa! Eu vou dar um rolê aqui por aquele caminho agora e até mais ali na frente, onde tem essa ponte de madeira. O que foi a ideia de subir essa escada aqui? Nossa, não é isso aí? O que é isso? 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 Não, tá na boa, né? Eu quero ver de patins. O que é isso? O que é isso? Não me engano. Caramba! Quando o mar sobe, aqui fica tudo cheio d'água. Aqui é tudo meio que alagado. Aqui é assim, ó. Aqui é tudo meio que alagado. E por conta que o mar tá tão recuado, né? Aí tá secão. Eu não vou ter visto o mar tom voado assim, né? O que é isso? 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 um lixinho uma cadeirinha lugar para pagar o cigarro porque tem que né cara faz exercício mas é o cara puxa um trago apaga a cigarrilha é continuar correndo fazendo exercício aqui tem um riachinho não tá tudo alagado mas tem um riachinho aqui ó que bonitinho o povo parou para outro lado aqui ó é uma coisa transparente a água aí dá para descer ali tem uma trilha aqui ó para dentro eu acho que o casal vai andar nas trilhas lá e aí 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 a gangue dos patinetes Caiu? Caiu ou voltou? Me fala aí. Eu vou sentar aqui e você falar para ver. Voltou? Beleza. Deve ter sido sinal. Estou um pouco longe, sim. Na pior das hipóteses, eu pego um busão. Se eu não aguentar. Porque eu moro lá em cima do topo do morro, né? Onde eu moro. Aí para descer é fácil. Para descer, todo santo ajuda agora. E para voltar? Aqui já está acabando. Aqui vai acabar esse trilho aqui de madeira. Aí vai chegar na avenida. E aí tem um shopping ali na frente. A gente está pertinho de um shopping. Chama Rocalmare. Mas, pelo jeito, não tem mare, né? É só pedra na praia. Deve estar tudo na areia as pedras. Se continuar essa trilha aqui, lá para o lado que eu estava indo antes, aí tem um museu ao céu aberto. Que eles mantém o mesmo estilo de casa de 500, 600 anos atrás. O pessoal lá fica tudo... O pessoal mora lá e faz tudo tipo típico. Se casa com um telhado de sapê, fogão a lenha. Aí o povo lá fica lá fazendo tudo nos panos, tudo nas roupas típicas. Aí fica fazendo tapeçaria, fica fazendo artesanato. E aí tem vários locais, cada local. Eles, inclusive, trouxeram casas de outros locais da Estônia para posicionar no museu. E aí cada área do museu é de uma determinada época. É de um determinado século. Então eles mostram, ah, essas casas aqui são as mais antigas. Era assim. Tem coisa que está original e tem coisa que está reconstruída, reformada, né? É muito louco esse museu. Eu fui lá uma vez com a Miriam. E aí seguindo reto ainda, por esse caminho lá para trás, ainda tem uma marina. Lá na ponta. Que aí já é ponta a ponta mesmo aqui do continente. Antes de chegar em casa, com toda certeza, eu vou sentar no lugar, tomar água e continuar. Vamos ver como que está os conections aqui. Vai, caiu. Ah, está conectando, está conectando. É isso aí. Estamos operacionais. É assim que é para ser. É assim que é para ser. Na época que eu era um ser humano saudável, esse trecho aqui todinho fazia parte das minhas corridas. Aí de volta até a marina que eu comentei que fica lá, lá na ponta. Aí dá 15 quilômetros. Nem é tão longe assim. É sete e meio de ida, sete e meio de volta. Para casa. Para casa. Nossa, contareia, gente. É um tipo de coisa que não combina com o rolamento. Olha a foda. Tem uma descida que quando eu estava bom de skate, eu descia direto. Eu não sei se eu vou ter coragem de fazer isso hoje. Acho que eu vou tomar um rola se tentar fazer. Estão aumentando o leito do rio aqui. Tchau. 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 Vengeance in his eye A mythical sight Embers for ice Hair of blue flamed light The moon pales Before this incandescent power Titan rises in creation's golden hour Parchens 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 of face, we're not alone, it's true Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 volta já em ae estamos de volta voltou acho boa nossa falando lá sozinha mano no cara subir um pouco aqui tá beleza a gente vai ficar muito torto caraca tá torto pra caceta agora sim agora beleza isso agora são sete horas da noite aqui sete horas da noite em talim e aí corvo 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 aqui e é exb incrível já lá é uma da manhã é, no BR é 13 pois é pô, tô mó curioso pra ver como ficou essa imagem depois do tapa na imagem que eu dei e aí e aí ah moça, deixa a cadeira pra mim, moça não senta, não senta não senta, não senta sinto, droga vamos ver a outra se eu chego antes das pessoas não vê em mim não é um corvo a criança e a tia estão indo em direção à cadeira que eu queria deixa eles lá não vou sentar nem que seja na grama só quero tomar um gole d'água e aí a criança ali tem formato de barco viking aqui é o criançódromo a gente que a gente não vai me sorvete, sorvete mais diante bem movimentado aqui, fim de tarde domingueira, ixi jovens p***, caí num ninho de jovens ah, não acredito, mano não, ser rei rude para os jovens, arma espalhada vamos ver aqui ali já é o bosque onde a galera faz os barbecues ali já é o bosque onde a galera faz os barbecues mas aqui é o que eu vou sentar nossa, tem uma máquina de café aqui, maluco boa deixa eu pôr vocês aqui, ó olha que ideia genial aproveito aqui e pego uma água não sei pego um pacífico no rio eu sou uma live no pão pronto, já arrumei um lugar aqui para ficar não, não o corpo daqui é preto, mano ele é cinzão com a cabeça preta a galera traz a galera vem com notes, hein tem água e dá para comprar um café aqui na frente, mano p***, eu quero água ou eu quero café p***, eu acho que vou pegar um café, mano peraí e aí tá fazendo lá cofre enquanto estava preparando o café ai, tem que apertar o botão para começar a droga vamos tentar isso aqui é assim que faz a vida olá, olá tomou um café tomou uma água deu certo ai o som voltou está com som agora? voltou ou não? é porque eu peguei no microfone aqui pode ter zoado o creme está quente a moça vai pegar um café ali também caramba, está quente para caramba deixa eu estirar um pouco porque eu estou tomando água 1,50 o café então o que vai tirar um café ali também? comesse e é só tocha o café não tem chance aqui não é o café instantâneo é muito bem isso aí o café combustível para gerar código fonte eu eu concordo em gênero número e grau né eu concordo plenamente com essa tese eu quero terminar meu meu cofre uma esfriada caramba não esfria o bagulho mano esses copos de papel não esfria o bagulho né vou para queimar a língua como o jona manda esse gato eu não sei se o que que tá acontecendo normalmente ele manda o gato quando vai acontecer alguma coisa tem tem filhote de humano tem um vindo na minha direção aqui na minibicicleta dele minha mãe colocou até capacete nele que besteira que eu fiz cara o lugar que tá é muito tranquilo bicho é muito tranquilo bom café terminado a milha deve estar saindo daqui uma meia hora água terminada só montar as tralhas só montar as tralhas e vazar com o microfone de volta e vou pendurar vocês de volta e aqui vamos ver se está bem a posição está certa eu acho que hoje esse rolê de hoje aqui foi sem maiores problemas né tá bom tudo certo acho que podemos ir para casa até um cafézinho tomei aqui pô esquecendo nada não 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 Ah, peguei, peguei. Daquela olhada pra trás, só pra garantir. Tchau, tchau, tchau. Que boas o rolê, hein? Vou voltar lá pelo hipódromo. Tchau, tchau. Tchau. Aqui é aquela outra máquina de café que eu tomei café do outro dia, da outra vez. Aqui fica no meio do nada. Olha. Ah, tem um... Que da hora. Tem um relógio no meio do nada aqui. Só pra mostrar a temperatura atual e a hora. Deixa eu comparar com a hora no celular. Que ideia. Ó, no celular tá dando 19 graus no celular. No relógio deles lá na frente, tá dando 15. 19 e 30. 15 graus. Que ideia. Não sei se dá pra ver. Lá em cima. 19 e 30, 15 graus. Aqui sabe que horas são, né? Quem sabe que horas são, né? isso aqui dá pra andar um trechinho de skate depois já não dá mais com a qualidade do asfalto aí vamos ó devil walker jovem se namorando ó ó ó ó ó ó ó ó ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. só porque eu estou falando eu dou umas engasgadas, sacanagem sacanagem mas deve ser por causa do bosque aqui o lugar aqui deve dar uma engasgada no sinal tem tem um negócio que eu quero testar depois tem um app que a galera está usando que ele faz load balancer acho que chama speedster não lembro o nome o pessoal falou que ele faz load balancer em chip de celular eu tenho dois chips aqui um é muito caro a internet mas é o meu número principal aqui da Estônia e o outro é um daqueles chips pré-pagos que você compra na banquinha que eu só uso para dados que aí ele tem os dados bem baratinho aí diz que esse app ele faz um load balancer que quando a imagem quando o sinal de um dá uma uma balançada aí ele habilita o sinal da outra rede e ele faz isso no próprio celular porque eu não sei nem se tem que pagar esse aplicativo eu quero dar uma olhada eu quero baixar ele depois porque qualquer coisa o primeiro eu quero ver quanto que consumiu de banda porque ontem a live de ontem foi 8 giga de total eu tive que abastecer duas vezes e cheguei em casa ontem tinha menos de 500 mega acho que estava com 300 mega de internet estava quase acabando de novo então ontem foi fácil foi 8 giga de internet só que nunca tinha consumido tanto então não sei se foi o app como eu estou utilizando os testes que eu fiz foi utilizando o s23 para fazer a live e eu instalei o app tudo no s23 e eu acho que ele deixou a configuração padrão para consumir toda a banda possível para mandar melhor a qualidade de imagem aí come banda que não tem quem segura né aí não tem como então aí hoje eu fico um tempão mexendo nas configurações mandar a imagem como HECV HIVC SRT as configurações tudo para tentar consumir menos banda fiquei olhando a configuração de imagem para deixar uma imagem boa consumindo pouco KBPS aí fiquei fazendo vários testes aí testei o estabilizador testei fazer um Sharpen na imagem para deixar ela com um pouquinho mais de qualidade as cores e tal aí acertei tudo no OBS aí não sei eu quero ver como que ficou se a qualidade ficou boa tá 1080 30 frames por segundo vamos ver vamos ver chegando no hipódromo de novo nossa aqui eu não lembrava pegando uns mosquitos umas ondas de mosquitos aqui que pelo amor humm Sepala o mosquito. Cadê? Usa o alazão. Bem alazão. Quantos caras largam? Mano, alguém me explica por que que o cara vai largar o patinete aqui? Nesse lugar. No meio do nada. No meio do nada. Tem um milhão de lugares para o cara largar o patinete. Aqui não é perto da praia. Não é perto da estrada. Ali na frente não é perto de nada. O cara simplesmente falou vou largar o patinete aqui. Que povo estranho. Deve ser primo daqui. Tchau. 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 Vamos lá. e nós quer ter muita pedrinha no chão aqui para colocar o skate no chão e eu posso pedir para tomar um rola e isso que ficou de novo peraí de chover pô que sacanagem mano eu vou sair do mato logo aqui aí vai melhorar não tem como estou entrando já estou indo para um lugar mais aberto agora acho que não vai mais zoar e aí e aí e aí Nossa, mano, a galera tem umas bikes aqui muito da hora. Mas tá bem longe da realidade, né, tipo, a gente foi no shopping, eu e a Miriam tinha uma bike lá, tipo 6k euro, afimaria, mano, vai aqui de 6,9 euro, minha nossa. É um bike de 30k real, sem imposto, né. Aqui tá bom de novo. E aí 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 quando eu pego a soltinha zoado E aí Vamos lá. Beleza. Vamos ver. Vamos ver se esse áudio está bom. Ah, está mó bom o áudio, pô. Oi, Botoshi. Olha, Bot, você está se metendo muito na vida dos outros aí, Bot. Não é para se entrometer assim, não. O próximo passo é rodar outros nós. Trocar as minhas lightning depois que ensinaram a fazer também. Que isso? O Bot está fazendo uma lightning agora, Bot. O Bot. O Bot. Vai mais na sombra. O Bot. 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 Olha essa casinha aqui da hora. Dá pra ver? Tem várias dessas, assim. Isso aqui é um restaurante embaixo, o que é o fundo, a portinha ali, a área aberta do restaurante. Espero que tenha ninguém dentro me vendo. Próxima vez vou ver se eu preparo pelo menos para molhar o pé, aí de repente trazer uma toalhinha, alguma coisa só para tirar areia, para poder botar o pênis e a meia de novo. Então, vamos lá. Vamos lá. E vamos. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E a gente se vê amanhã no Morning Cripto. Então, se cuidem aí, fiquem seguros, ótimo domingo, juíza com investimento, quem for fazer trade ainda hoje aí, doidão, e a gente se vê amanhã no Morning Cripto, beleza? Valeu por tudo, amo vocês, vou ficando por aqui, até mais. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.